Galera, vamos lá então, Mística contra a Lã, se enfrentando agora, luta da Liga Liberto. As apostas para essa luta estão fechadas, temos aí 60% de apostas na Mística, 40% de apostas na Lã, vamos embora. Jogadores carregando aqui ainda. Vamos lá, nós começamos o primeiro round. Vamos ver o primeiro embate, o primeiro grab já em cima do... Meu Deus do céu, o quê? Como assim? O primeiro grab entrou? Meu amigo, isso foi o shift quê? Sério? Caraca, meu irmão. O shift que entrou e acabou a luta, fi. Meu amigo. Tá balanceado, né? Suave. Tá balanceado, meu irmão. Meu amigo, é o coice, é o famoso coice de jumento isso aí, velho. Rapaz, eu tô sem mercenário, acabou. Eu acho que tem uma quantidade por semana que você pode colocar, tá ligado? Acho que só semana que vem que vai resetar os momentos. Acho que são cinco por semana só. Vamos lá, começamos. Agora temos a Lã puxando o buff da despertada. Foi pra cima, tentou ali o frente F. Lá, vai mais um grab e não puxou o V de novo. Já era. Conseguiu puxar o V ali no prolongamento. O Shinimi conseguiu ali pegar o grab mais uma vez. Só que agora ele teve que prolongar o combo e aí V puxado. A Míchica continua pressionando, a Lã. Mais uma vez grabada. A Lã tá sendo grabada com muita facilidade. Agora sem o V, não tem conversa. Vitória do Shinimi de 2x0. Sossegado. Grebe após grebe. Um dano absurdo. Não deu pra Lã. Complicado essa vez ter que prolongar a combo, né? Ai, ai. Então é isso.